No próximo sábado, dia 26 de janeiro, acontece o Gala Beneficente Vaga Nova no Teatro Escola Brasileu França. A atração artística é realizada pelos alunos da instituição cultural que vão apresentar a dança da escola russa de balé. A entrada do espetáculo é um quilo de alimento não perecível, exceto sal e farinha de trigo. As doações serão entregues para os professores, alunos e funcionários do Brasileu França, que estão sem receber desde outubro do ano passado. É triste, né? Então anote aí, o evento acontece depois de amanhã, às sete e meia da noite, no Brasileu França, que fica na Avenida Universitária, no Setor Leste Universitário.